Fala rapaziada, beleza, beleza? Tudo bem com vocês? Laelcio Santos aqui em mais um vídeo do nosso canal aqui da Brigade Piscinas e hoje eu vim trazer um vídeo um pouco diferente aqui pra vocês um vídeo sobre gestão financeira pra você que é piscineiro que muitas das vezes os piscineiros, principalmente aqueles que não tem um certo conhecimento financeiro ganha uma boa quantidade de dinheiro, um valor considerável se comparado com outras profissões como eu já falei pra vocês aqui no canal e as vezes não sobra nada no final do mês esse vídeo aqui é pra você e você pode estar compartilhando também com outras pessoas seja aí do ramo de piscina ou de outro ramo eu falo mais assim piscineiro porque o nosso canal é voltado mais pra quem trabalha aí com serviços de piscinas e hoje eu vim trazer esse vídeo aqui porque eu já conversei com vários piscineiros principalmente quando eu trabalhava lá na outra loja e muitos falavam que ganhava até uma quantidade considerável de dinheiro limpando piscina mas não sabia pra onde ia o dinheiro e eu decidi gravar esse vídeo aqui pelo fato de eu ter um pouco de conhecimento financeiro eu estudo bastante nessa área de investimento, finanças, negócios, empreendedorismo de uma forma geral eu vim trazer esse vídeo aqui pra falar com você sobre gestão financeira então se você não é inscrito no canal já vai logo se inscrevendo aí deixa um like, compartilha o nosso conteúdo, comenta aqui embaixo também caso você fique com alguma dúvida ah pessoal, também você pode ativar o sininho da notificação que fica aqui embaixo porque sempre que eu postar vídeo aqui você recebe aí em primeira mão e seguir também o meu perfil lá no Instagram porque lá eu sempre posto conteúdo relacionado aí a serviços de piscinas dito isso, vamos para o que interessa bom pessoal, eu vou passar um cenário hipotético aqui pra vocês e basicamente eu gosto de trabalhar sempre com o cenário voltado aqui pra minha realidade daqui da minha cidade mas você pode estar adaptando aí pra sua cidade, pra sua realidade que eu não sei como é que funciona, beleza? mas o que eu acho mais importante é que o que vale mais é o conceito o conceito daquilo que eu passar dá pra você adaptar aí pra sua realidade, beleza? então nós vamos trabalhar com o cenário hipotético aí de um piscineiro que trabalha aí com 20 piscinas residenciais com um preço médio aí de 250 reais por mês 250 vezes 20, esse piscineiro ele vai estar ganhando aí 5 mil reais por mês, beleza? o primeiro passo é você identificar quanto você está ganhando por mês que é isso que eu já falei, você tem 20 piscinas a 250, 250 vezes 20, 5 mil reais por mês é o que você ganha com o seu serviço eu sempre recomendo ao pessoal que trabalha com piscinas ou com qualquer outra prestação de serviço pra que abra pelo menos um CNPJ MEI vai facilitar mais a sua vida do que você trabalhar recebendo na pessoa física na pessoa física você vai ter que pagar mais imposto e também a questão da previdência social, do INSS quem é autônomo é sempre bom pagar não assim focado na aposentadoria que isso aí pode demorar muito mas também focado em caso você solte algum acidente alguma coisa e você está com alguma cobertura ali do governo fica mais fácil pra você mas como o assunto não é esse, vamos ao que interessa digamos que esse piscineiro ganhe 5 mil reais por mês e esse piscineiro tem uma despesa mensal de mil reais de combustível, de óleo, de motor de um lanche, alguma coisa que ele consuma ali no decorrer do seu dia a dia e lembrando também que esse piscineiro eu estou levando em consideração que ele trabalha de moto porque aqui na minha região a maioria dos piscineiros trabalham de moto tá bom? exceto aqueles mais antigos que já trabalham de carro já tem muito cliente mas o cenário que eu estou trazendo pra vocês aqui é de um piscineiro que tenha 20 piscinas residenciais com preço aí de 250, tá bom? lembrando que esse piscineiro como eu falei pra vocês ganha 5 mil tirando mil aí dessas despesas vai estar sobrando 4 mil reais pra esse piscineiro e só pra deixar claro aqui né que na internet às vezes tem umas pessoas que não sei se é porque não tem o que fazer e às vezes fica comentando coisas que não sabe às vezes as pessoas ah um piscineiro que limpa piscina de 250 é pouco ah que ganha 5 mil por mês é pouco não, cada um dentro da sua realidade eu acho que hoje a pessoa que ganha 5 mil por mês limpando piscina tá ganhando até bem se comparado com outras profissões que ganha aí um salário mínimo ganha 1.300, 1.400, 1.500 reais e a pessoa que ganha 5 mil reais hoje o país que a gente vive 5 mil reais hoje dá pra viver bem pelo menos aqui na minha cidade então vamos lá 5 mil bruto você tira ali o imposto que você paga do mês se você for meio tira combustível tira algumas outras coisinhas ali de despesa despesa do dia a dia da tua profissão vai estar sobrando aí 4 mil reais desses 4 mil você vai estar tirando um valor ali como se fosse o seu salário pra você estar pagando a sua feira a sua água, a sua luz suas despesas pessoais digamos que desses 4 mil você tire aí 3.500 reais que é um bom salário também é quase 3 salários mínimos né se levar em consideração que a maioria das pessoas ganham um salário 2 salários no máximo 3.500 são quase 3 salários mínimos aí que você vai estar ganhando pra pagar as suas despesas pessoais e aí tá sobrando 500 reais desses 500 o ideal seria que você fizesse uma reserva de emergência e o que é essa reserva? essa reserva é um valor que você vai ter guardado né pra sempre que acontecer algum imprevisto na sua vida você ter a quem recorrer esse dinheiro dessa reserva você tem que guardar em um local que tenha segurança segurança liquidez e rentabilidade segurança como você já sabe é num local seguro onde o teu dinheiro não vai correr risco você não vai correr risco de perder né aquele dinheiro não vai correr ocorrer oscilações no teu dinheiro guardado liquidez quer dizer que você esse dinheiro vai estar disponível pra você na hora que você precisar independente do dia ou da hora que você precisar você tem aquele dinheiro líquido na tua mão pra tu resolver aí os teus problemas e rentabilidade você tem que ter um mínimo de rentabilidade aí pra não chegar a perder muito pra inflação né nós sabemos que a maioria das aplicações que atende esses três pilares aí que eu passei pra vocês segurança liquidez e rentabilidade na maioria das vezes rendem um pouquinho menos que a inflação mas pelo menos você não vai estar perdendo totalmente aí pra inflação e sobre essas essas aplicações que você vai encontrar no mercado aí pra fazer é a tua reserva de emergência a mais conhecida é a poupança né pra quem não tem muito conhecimento financeiro a poupança é aquela que você vai no banco abre uma conta e ali você vai depositando o dinheiro todos os meses esses 500 reais pra fazer a tua reserva de emergência temos uma segunda opção também que já é o CDB né CDB significa certificado de depósito bancário na prática você tá emprestando dinheiro pro banco assim como a poupança porém o CDB ele costuma render um pouco mais que a poupança mesmo depois que desconta o imposto quando você vai fazer o resgate desse dinheiro ele costuma render mais que a poupança e tem uma outra opção que é um dos investimentos mais seguros de renda fixa aqui do Brasil que é os títulos do governo né conhecido como os títulos aí do tesouro direto basicamente aí o título do tesouro selic é uma das aplicações mais seguras que tem no Brasil e que você pode emprestar dinheiro diretamente pro governo e o governo te pagar também com a taxa de juros beleza então tem essas três aplicações aí pra você tá fazendo criando sua reserva de emergência que é a poupança os CDBs ou o título do tesouro direto lembrando que todas elas tem que ter segurança liquidez e rentabilidade como eu já falei pra vocês sempre que eu gravo vídeo aqui na loja você vê esse barulho dos carros passando aqui na frente e às vezes atrapalha um pouco mas o que importa aqui é a intenção de tá passando esses conteúdos aqui pra você e beleza você deve tá pensando aí mas quanto eu devo ter na minha reserva de emergência isso aí depende muito de pessoas pra pessoas o ideal é que você tenha aí de 6 a 12 meses do custo de vida o seu custo de vida no exemplo que a gente usou aqui você tem uma despesa aí na sua nos seus pagamentos pessoais suas despesas de casa você tem uma despesa de 3,500 é o exemplo que eu utilizei aqui você pega esse valor multiplica por 6 ou por 12 se você conseguir e aí todos os meses você vai guardando ali aqueles 500 reais que representa aí 10% de tudo aquilo que você ganha e você vai chegar um momento aí que vai formar essa reserva de emergência você vai estar com esse dinheiro isso vai te deixar mais tranquilo quando você vier a passar por algum problema financeiro precisar de dinheiro quando você tem uma reserva de emergência isso te deixa mais tranquilo então eu vim trazer esse vídeo aqui hoje falar um pouquinho com vocês sobre a importância de você estar aprendendo buscando conhecimento financeiro principalmente pra você que trabalha só com prestação de serviços que não tem assim um foco de pegar o dinheiro que você ganha de serviços e comprar produto que é o caso de quem trabalha com serviços e com produto mas você ter um foco de montar uma reserva de juntar um dinheiro pra quando você precisar você não precisar depender de cartão de crédito de empréstimo e etc então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um abraço a todos vocês qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo vocês um abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo um abraço a todos